Muito bem, galerinha, eu tava caçando aqui os meninos, mas os meninos estão aqui não. Eu não sei botar no link da descrição, mas bota o seu nome. Se inscreva no canal, se bater nada, se não bater nada, se não bater nada, eu não faço nada, eu não faço nada. Só que eu te regrette, eu não posso fazer nada, faz a minha mãe. Se bater 30 esquinas, eu não faço nada, eu não faço nada disso não, eu sou rapaz. O meu gravador, o meu gravador, o meu gravador, eu tô trazendo aqui um vidinho pra vocês, só de leves, né? Só que eles leves, por causa que nem fazer vídeo todo dia, eu já traço um vídeo, mas tô trazendo um vlog, por causa que teve boatos, que o poste explodiu. Não, mas você só sabe zoadar e querer jogar videogame? Se for pra isso, vai se for. Eu vou fugir! Se inscreva-se no meu canal. Eu vou correr também! Se inscreva-se no meu canal! Olha galera, eu voltei! Olha galera! Eu vou dar aqui com vocês não faz nada não! Eu vou dar aqui com vocês para quem não sabe, eu sou da minha querida bola! Meu nome é Jorge Esquerda! E a Esquerda está dando furada, eu vou arremendar ela! Não sei! Oh! Te ficar zoadando! Aqui um, dois, sabe? Não! Só o do Gustavo! Aqui do Gustavo fica zoadando demais! Só vem para chamar videogame, mas nem chamo ele! Oh galera! Aqui é a minha cara, tá cheio de meninas! É o vlog, né? Não sei a vida! A vida é que sei! Não vou ficar só acima dos caras não! Vem meu gravador! Vem meu câmera! Oh meu câmera é impensada! Oh minha pessoal do YouTube! Beleza? Vocês estão desovendo? Oh galera! Não tem nada para fazer agora! Eu sei tocar! Vou beber uma aguinha, né? Para ficar suado! Vem meu tocando! Vem meu tocando! Vem meu tocando! Não vou tomar umidade para tocar não! Não é minha gente? Ia ser muita tortura para ouvir de vocês! Eu sei tocar mim por isso! Eu sei tocar nasa branca! Oh! Oi! Toca nasa branca! Ei meu amor! Como você está? Não sabia cantar a música para o início! Para o início! Não era música só! Sim! Eu vou deixar o copo aqui! Para todo mundo ver a energia faltada! A luz para a casa da geladeira! Eu vou fazer uma mágica aqui! Como for! Não deve ter sentado! Oh! Isso é mágica fácil! É só acertar o gás dentro da sua mãe e acender a isqueira! Não faça isso em casa! Não faça isso em casa! Sem brincadeira! Se você quiser! Ah! Como é minha! Dá o zoom! Deixa eu dar o zoom! Dá o zoom aí! Tô com medo gente! O gás secou! Vai! Tem que ser com essa mão! Vai logo! Tô com medo gente! Tô com medo! Tô com medo! Vocês viram! Sua! Vocês viram! Eu amo irmão de faísca! Cadê o povo? Não sabe o que é? Fazeri com descente! Olha cá! Olha aí! O galera! Eu e meu amigo! Nós fazemos várias paródias! E... Beleza! E nós vamos fazer uma paródia! Olha! Que palhaça! É muito zica! ver gente dançando com o palhaço ó galera nós vamos fazer várias várias paródias tipo não foram paródias não vou não escolher não se o canal dele é lá, a raiz não tem nenhum inscrito vai lá nesse canal dele dá uma focinha, se inscreve deixa seu like lá você ganha tudo oi, oi jogador aqui oi, oi jogador oi, passaram passaram, passaram oi, minha bicicleta aqui eu sou GPS mentira, muito linda oi eu tava com a câmera do meuzinho que lindo eu não sei nem gravar minha ferrada oi, minha ferrada eu não sou no carro oi, oi joga bola joga bola, menino aprende a jogar bola com eu não me ensinei como ele cabra oi, meu mal super original esse aqui esse mal já que é importado da China Ó, ó, pega um palhaço assassino hoje, ó, lá no meio da rua, ó. Vai dar pra um grande... Aqui, ó, o irmão dela aqui, ó. Peguei um e dois, vai dar pra um deles, os palhaços assassinos, né? Bora, galerinha! Cês vão ficar só aí, olhando porque não tem pra olhar. Ó, esse palhaço aqui atrás dele. Ó, galera, parece que tem um boato aí com um post que pegou fogo, mas não tá vendo? E a energia geral faltou. Eu tô sem E-Five, por isso que eu não vou publicar esse vídeo hoje. Esse vídeo vai sair amanhã. Eu tô gravando na quarta, vai sair na quinta. É, galera! Deixa eu ver o dia que eu tô gravando. Deixa eu ver o dia que eu tô gravando. Nós tamo em... Nós tamo em março. Dia 21! Nós, dia 21! Dia 21! Dia 22 sai! Dia 21 de março, nós tamo gravando agora. Dia 22! Sai este vídeo! Se tiver energia também amanhã... Se tiver energia amanhã, o vídeo sai! Tá ligado, meu Deus? Não! Não, eu dou uma moça lá, não. Agora é uma moça minha. Ó, e o vídeo sai, né, galera? Ó, uma história da bicicleta, ó. Essa bicicleta aqui é do... É desse... Esse daqui, ó, bem bonitona. É dela. E aí, galera? Essa daqui, ó. Um dia nós ainda pegamos uma corrida de bicicleta e nós gravamos. É, sim. Essa daqui é dela. Se vocês ajudarem... E essa daqui é aquele palhaço que tá arredescente com o patatinho. E a minha, que não tá furado. Ela tá lá no mundo. Deixa de esconder aí, Luiz. Ó, deixa de passado. É passado, ó. Bota a música aí. Passar, passar, passar. Ó, deleito, vião, corra. Ó, rapaziada, eu vou fazer de rabioso. Eu vou dar um... Eu vou dar uma falinha. Dar paródia assim, ó. Pera aí. Ô, esse orelhão é um problema. Tá cheio, diz que é complicada. Só vou dizer isso. Que a paródia vai sair em breve. Eu não vou dizer... É desse orelhão. Eu só vou dizer isto. E também tem outra assim, ó. Eu vou criar pro meu canal assim. DM-se nome e envolvimento. É paródia, né? É assim. É... Deixe seu apoio. Deixa o like pra esse aparelho sair. Eu sei que vocês estão querendo cortar a nota também. DM-se que é de 30. Ele não sabe. É, não sei o que é lindo. Ó, galera. Não... Não acredite nesse ponto. Não acredite nesse ponto. Não acredite. Ele raspa o dele, mas eu não raspo o meu. Eu não raspo o meu. E nós falamos o raspo o meu. Ó, galera. Se você for fazer 30 e sedoso. Nós corta... Nós corta os orelhos e nos gustar. E aí, gente. E aí, vamos lá. Qual é o qual é o qual é o qual é o? Que começa a rar hoje? É por isso que eu não gosto. Não, mas eu não levo a maura. Tu também... Tu no teu ureia? Todo mundo no teu ureia? Tipo, pra tu levar na maura assim, pode ir simbora. Ó, galerinha. Ó, vou me dar pro meu câmera. Que minha mão já está doendo. E eu tô cargando a mão, ó. Ó, bom pessoal. Então, foi... Ai, ai. Me dando um presente. Ele é do cara, meu canal. É, mamãe. Vem pra gente. É, me... Me comer. Me comiva pra casa dele. Falei, tô lindo. Ó, ele vai publicar meu canal lá, tá sozinho. Bora, bora pra dentro. Bora, vamos. Já vem os dois. Bora gravar mesmo, pô. Acho que não é o nosso. Aí, cara. Ó, ó, ó. Ó, sou muito adulto. Eu aqui não? Uou. Gente, toda vez que aparece o nome de um parábano, não vamos fazer o negócio pra vocês não escutarem, viu? Piii. Vai fazer pii, 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 pii. Depois o vídeo todo vai ficar só pi 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 E vai virar um pinto Pinto piiii Caralho de chover é o que tem que comer O único hora que vocês querem no meu canal Se vocês não se inscreverem no meu eu vou te matar Aaaaaah Aaaaaah Onde é Aaaaaah Galerinha esse vídeo ta ficando por aqui E se vocês gostaram deixa o like e se inscreva no canal E ativa o sininho E fuiiii